Fiquem à vontade, sentem-se. Eu vou trazer um café pra vocês. Obrigado, filha. Regina, o Gonçalo e eu acabamos de falar com a Luciana, a gerente do Banco Humanitário. Isso mesmo. A Luciana sugeriu que para conseguir o confisco de bens da Josefina tem que haver uma denúncia sua. É. Só assim a Josefina pode ser acusada de enriquecimento ilegal. Se comprovarmos que o dinheiro que ela tem no banco foi você que deu. Porque o depósito dela coincide exatamente com o saque que você fez no banco. E até a Luciana poderia servir de testemunha. Se é isso que eu tenho que fazer, hoje mesmo farei essa denúncia. Isso. Vai mesmo denunciá-la? Sim. E olha que o Gonçalo me pediu pra vir te convencer porque tinha certeza que você iria resistir. Talvez isso tivesse acontecido antes, mas depois que recuperei minha filha, decidi enterrar o medo para sempre. Por muitos anos o medo me paralisou. Não conseguia pensar direito. Mas isso acabou. Regina. Não sabe o prazer que me dá ouvir você dizer isso. Eu sinto que dentro de você está acontecendo uma transformação muito importante. É. Acho que isso é o que está acontecendo. A Josefina criou a minha filha. A viu crescer. A viu se transformar em mulher. Tirou de mim esse privilégio e tudo por causa de uma vingança do egoísmo dela. Então eu, hoje não estou disposta a ceder em nada. Absolutamente em nada. Pois eu acho que você não deve ceder mesmo. A mesma coisa aconteceu com o Gonçalo, com a casa que havia prometido a Josefina. Mas querem saber? Sei lá, essa mulher, ela não merece nada. Não merece nenhuma consideração. Muito bem. Então, mãos à obra. Não se fala mais nisso. Vamos denunciar a Josefina por mais um crime na sua longa lista. O que é que houve, filha? A Regina vai te denunciar para confiscar suas contas e recuperar o dinheiro. O quê? É, e o papai e o Honório não só querem te mandar para a cadeia, mas também vão te deixar na miséria. Nós não vamos dar esse gostinho. Então, olha, não perde a calma. Eu prometo que depois do casamento do Gonçalo, tudo vai ser muito diferente para você e para mim. Isso é o que você diz, mamãe. Mas, na verdade, para mim não está claro e eu estou me desesperando. A Regina veio hoje aqui para denunciar outro crime da senhora Josefina Álvares. O senhor disse outro? Sim, porque a polícia está atrás da Josefina. Quero incluir no meu depoimento anterior que a senhora Josefina Álvares me extorquiu para que eu lhe desse dinheiro em troca do paradeiro da minha filha. E a senhora tem como provar isso? Sim. E não só isso. Nós também sabemos onde está o dinheiro que ela me pediu. Toma. Toma. Mamãe, onde você quer que eu guarde todo esse dinheiro? Onde você quiser. Vai ser só até amanhã. Depois do casamento da sua mamãe, você me devolve para que eu possa sair do país. Mamãe, se alguém descobrir, me diz como eu vou justificar esse dinheiro todo. Ai, Roberta, não fica assim desse jeito. E é melhor você não falhar comigo, filhinha. Agora também desconfia de mim, não. Mas eu quero que esteja muito consciente do risco enorme que eu estou correndo. O que eu vou fazer? Requer muita coragem e espero que reconheça. E que tenha força para resistir. O que você vai fazer? A primeira parte do plano você conhece. A segunda, você vai ver amanhã. A primeira parte do plano você conhece. A primeira parte do plano você conhece. A primeira parte do plano você conhece e precisa. Obrigado.